E aí meus amigos do YouTube, tudo jóia? Pessoal, vou fazer agora um review rápido Porém, pessoal, peço por favor, você se inscreva no meu canal, ative o sininho E se você gostar desse vídeo, dá bastante like, beleza? Pessoal, recebi aqui uma encomenda da Kabum, a loja que explode Porém, pessoal, a Kabum, ela não está mandando os produtos, em sua maioria, nas caixinhas deles, como era antigamente, tá vendo? Aqui é caixinha da Kabum, né? Vem com o selo deles, certinho Não tá mandando Eu percebi essa mudança já faz, acho que uns dois anos pra cá Antigamente, eu compro na Kabum já faz, pelo menos, uns dez anos Sempre vinha nessas caixinhas deles Um produto barato, ou um produto caro Sempre vinha nessas caixinhas deles, né? E o último vídeo que eu fiz aí no canal foi de um notebook Que eu paguei quase três, quase quatro mil E veio sem caixa Não bem na caixinha deles Veio só o produto na sua embalagem original, claro E com os adesivos colados do frete, né? Na empresa que entrega, igual aqui, ó Aqui vem colado aqui, ó Eu tirei, né? Então, ou seja E aqui um produto de menos de cem reais Vem na caixinha, entendeu? Mas isso é... Não é mais questão, assim, do valor do produto É questão que não tá vindo mais A Kabum está deixando, eu acho, de praticar O envio nas suas próprias caixas Eu percebi já de uns dois anos pra cá Essa diferença Sei lá, de cada dez produtos que você pede na Kabum Eu acho que uns seis ou sete não vem na caixinha deles Vem na caixa do próprio produto, né? Isso é ruim Porque isso na Kabum Esse serviço que eles prestavam pra gente Era um diferencial Que hoje está se acabando, certo? Mas vamos dar o review Comprei aqui uma caixinha de som Pro meu notebook Deixa eu abrir aqui Aqui está, pessoal Aqui está a caixinha Aqui não tem mais nada Aqui é o saquinho de proteção que furou, né? Aqui está, pessoal Comprei a caixinha da Red Dragon Modelo Stentor Stereo Game Speak Caixinha simples A caixinha de entrada da Da Red Dragon Ela tem cinco watts Em cada dois É no Cada um deles são cinco watts Então são dez watts Se eu não estou enganado É o que diz aqui, né? Cinco watts vezes dois Dá dez Feito na China A Red Dragon Eles têm uma Excelente qualidade De seus produtos Tanto nos mais baratos Quanto nos mais caros Ela tem a LED vermelho Não é RGB Só vermelho Controle de volume Vamos abrir Veio lacradinho aqui Segundo a Red Dragon De ponto Viva E a hết Se eu não Vai Vamos No Tem um manualzinho, que caiu. Tem um manualzinho, ah não é manual não, é um encarte, não é manual encarte, eu não preciso de manual, não precisa de manual, é só ligar e ouvir o som, vamos abrir aqui, aí está pessoal, uma caixinha muito legal, aqui acende o LED, o LED ao redor, o LED vermelho, setor de volume, aqui é uma telinha de metal, depois de prático, muito legal, o símbolo e alto relevo da Red Dragon, especificações, isso aqui é a GS500, Stentor GS500, pessoal apesar de ser de entrada da Red Dragon, eu achei de uma boa qualidade, viu, não tem rebarba, nada, os pezinhos, é um prazo de boa qualidade, viu, porque a Red Dragon tem caixinha igual a essa barata, 90 e poucos reais, e também tem caixinha de 300, 500, 800, e por aí vai, mais caras, né, eu acho que até uns 700, 800 eu vi, caixinha mais cara deles, realmente uma boa qualidade, viu, ó, tem um alto relevo aqui, né, os furadinhos, o fio, o fio tem um metro, eu tenho que ligar o P2, né, o som e o USB para iluminação, se eu não estiver ganhado, é isso, certinho, pessoal, tá aí, caixinha de som para o meu PC, é, PC e notebook, né, dá para você usar, o quad Dragon, certinho, valeu! E aí